Um incêndio registrado na Fazenda Nata durante a tarde de ontem assustou muitos moradores do local. As imagens que os próprios moradores de lá fizeram e fizeram questão de me encaminhar mostram que realmente o incêndio começou na parte baixa, ali perto da estrada onde tem a entrada para a Fazenda Nata e foi lambendo absolutamente tudo ali naquela região, né amigo? Infelizmente, pessoas que têm, por exemplo, ali naquele comecinho tem uma chácara que o cidadão plantou uva eu acho que vai fazer que já uns três anos, talvez um pouco mais que ele tenha plantado aquela uva lá, viu amigo? Eu não fui lá no local para verificar mas a imagem que a gente observa, e essa imagem vai aparecer já já aqui para você é de um cenário realmente de destruição Tomara Deus que essa uva, que essa parreira não tenha sido atingida, né? Que não tenha sido afetada, mas cara do céu o fogo foi subindo, foi subindo a ladeira e só lá, numa estradazinha que tem, é que os bombeiros tiveram condições aqui ó, segura essa imagem aqui para mim essa imagem aqui que eu estava falando, ó tá vendo? Todos esses palanquinhos aqui tudo isso aqui, ó, era pé de uva que estava aqui, cara uva que agora é a época da poda, não é? agora em agosto, é agosto mesmo, não é? que faz a poda da uva, eu acho que é agosto mesmo agora em agosto, o pessoal faz a poda da uva e aí essa uva vai ramificar e já vai produzir eu não sei aqui com essa queimada qual é o prejuízo que esse cidadão teve eu não sei se torraram todos os pés, se queimaram todos os pés se ele vai ter condição de aproveitar alguma coisa disso aqui mas cara, essa plantação aqui, ó foi feita, eu acho que uns 3 ou 4 anos já, viu? porque as mudinhas já estavam bacanas, já estavam grandes, rapaz infelizmente o fogo foi lambendo tudo os bombeiros não tinham como entrar, é uma subdona, ó, olha que subdona que é esse troço aqui não tinha jeito de eles entrar com um caminhão lá pra jogar água o que que eles fizeram? deram a volta por trás e foram numa estrada que tem lá aí o que que os bombeiros fazem nesse local? eles não vão jogar água aqui, eles vão jogar água desse lado de cá por quê? porque o fogo vai vir até na beira da estrada e se aqui não tiver molhado, o fogo passa pro lado de lá eles não usaram o que se chama de fogo contra fogo, né? é uma outra técnica também que às vezes as pessoas veem os bombeiros utilizando acham que é alguma coisa diferenciada não é o que que os bombeiros fazem? quando você pega fogo num lugar desses aqui, ó por exemplo, o fogo tá subindo, 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 subindo você chega nesse ponto aqui onde dá pra você parar com o caminhão do corpo de bombeiros mesmo que seja no meio do mato você manda água desse lado de cá bastante água aqui, molha bastante e aí você vem com o fogo aqui, ó pertinho desse local que você tá molhando o que que o fogo faz? o fogo vai chegar aqui e apagar os bombeiros estão ali, controlam esse fogo é chamado fogo controlado aí parou o fogo aqui aquele fogão que tá lambendo lá pra baixo quando ele chegar nesse ponto aqui onde os bombeiros puseram fogo ele já não tem mais o que queimar lá pra cima, né amigo? já queimou uma boa parte por lá então eles usam essas técnicas pra poder fazer o combate disso aqui fora as outras, né? que além da água tem o tal do abafador aquilo lá eu vou falar uma coisa pra você, hein amigo? é um troção assim, tipo um rodinho tipo uma vassoura de piaçava mas com borracha que eles batem aquele troço ali e vão tentando controlar o fogo na mata meu, é triste de observar isso aqui fora disso a respiração sabe o que estão achando que pode ser isso aqui? ou foi incêndio criminoso ou foi alguém que pegou uma bituquinha de cigarro e jogou pela janela do carro o incêndio registrado ontem à tarde na fazenda nata mostra o perigo que é uma bituca de cigarro às vezes alguém que resolve colocar fogo em algum local e esse fogo pode se esparramar como se esparramou exatamente infelizmente mais uma ocorrência que ele toma uma gravidade muito maior do que quando ele começa assim como os incêndios ambientais previstos pra esse período de agosto e setembro infelizmente por conta desse clima muito seco em que nós vivemos nesse 2024 que tendem a se alastrar e agravar ainda nos próximos anos muitas dessas ocorrências que começam com pequenos incêndios se tornam em proporções muito grandes como o caso dessa em que tiveram que se utilizar três caminhões pra realizar o combate não tinha o que fazer tinha que esperar o fogo chegar no acero em determinado momento com a vegetação fechada e morro acima nossos caminhões não conseguem chegar no ponto foco de origem então nos cabe dentro desses pontos de acero natural que é o caso das estradas ou até mesmo de regiões sem vegetação e dessa área promover a proteção infelizmente durante todo esse processo as vegetações que estão presentes até esse ponto de acero elas são comprometidas pelo fogo você tem que ficar o que? do lado da estrada apagando jogando água no mato que ainda não está pelo a ideia é justamente essa a gente chama de acero molhado quando você começa a umedecer uma região que o fogo ainda não pegou pra que quando ele chegue nessa área ele não consiga pela caloria dele se alastrar então ele acaba confinando é uma das técnicas de combate que nós temos pra esse tipo de incêndio de ambientação a gente vê que muitas dessas coisas às vezes nem incêndio criminoso mas é um discurso exato muito desses incêndios a maioria deles ele parte de uma imprudência seja até de um condutor de veículo próximo que passa e joga uma bituca de cigarro ou com algum material inflamável ou até mesmo de pessoas que fazem o serviço de roçadeira ali de jardinagem utilizam máquinas a combustão e colocam combustível próximo dessa vegetação pelo clima seco em que nós encontramos qualquer princípio de incêndio ele tem um potencial muito grande de se alastrar começou a pegar fogo é duro de apagado quando ele tinge uma certa proporção que ele atinge copas de árvores que foi o caso inclusive que a gente enfrentou ontem é muito difícil a gente conseguir efetuar o combate precisa de uma capacidade de água muito superior que nós temos os nossos caminhões e carretas e na região ainda que estávamos na estrada do limoeiro a gente tem muita dificuldade em levar veículos grandes, pesados com água o que acaba sendo uma das adoções de tática de combate a gente realizar através do acero molhado que foi realizado que foi realizado com a gente que foi realizado que fazer